Vem, você me faz tão bem Vem como quem perdeu o primeiro trem Pra nunca mais ter de olhar pra trás Se deixar levar como quem já foi Então vem, vem Que esse samba é por nós dois Esse samba vai dizer Que uma estrela guiará Nossos passos ao luar Vem, pois quem sabe o que quer Abre a roda e logo vem Vem, diante de um amor Com a luz que o sol te deu Vai dizer pra achar a fã Vai ou não vai Desafiador Pra ser feliz Nos braços de um trovador Vem, que esse samba é por nós dois Esse samba vai dizer Que uma estrela guiará Nossos passos ao luar Vem, pois quem sabe o que quer Abre a roda e logo vem Vem, que esse samba é por nós dois Vem, que esse samba é por nós dois Esse samba vai dizer Que uma estrela guiará Nossos passos ao luar Vem, que esse samba é por nós dois Vem, se já vai amanhecer Vem comigo, vem, meu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto